Essa é a reação do Thiago. Me xinga, me ofende, palma meu quarto, eu sou obrigado ainda a reagir em seu quarto. Eu reformei ele inteiro. Mas eu quero ver, porque de verdade, eu tô há dois anos que eu vou entrar nessa casa e eu nunca fiz nada no quarto. Você tá preparado? Tô. Nossa, o que é isso? É uma barra. Olha. Ó, três, dois, um e... Ok. Bem. Era assim que eu ia ter um quarto? Vem. Nossa, Dani, ficou legal. Nossa, a Tamiris veio, isso aqui ela vai amar. Ela vai gostar. Nossa, ficou roxo, ficou legal, hein? Thiago, e eu posso falar uma coisa? Isso é só o começo. Tem mais coisa pra fazer nesse quarto. Nossa, ficou muito bom. É meu quarto, né? Ah, meu quarto novo. Tia. Nossa, eu tenho um quarto bonito agora, hein, Dani? Você tem? Tenho. Tia, isso é um quarto que você nunca mexeu na sua vida. Não. Na verdade, era um depósito de bagunça, não era um quarto. Isso, isso. Isso daí do começo, falei. No meu primeiro vídeo, eu falei, ó, galera, eu vou fazer um depósito pra guardar minhas coisas. Isso, aí eu vim, tomei, e agora esse é meu quarto novo. Senta aqui na minha cadeira. Eu quero que você tenha noção, ó. Mexe, ó. Nossa, tá legal, hein, mano? Esse bagulho aqui, hein, chefe? Ficou bom ou ficou? Nossa, Dani. Eu não tenho medo. Ó, cortina. Esse quarto nunca tinha visto uma cortina. Você vê, né, como que faz a diferença um toque, né, mano? Um tchan. Tá, não faltando. É igual eu falo, não existe mulher feia, não existe homem feio, nada é feio. É o dinheiro. Tudo se ajeita. Com dinheiro. Com dinheiro e com um pouco também de carinho. De profissional. Isso. Gostou ou não gostou? De verdade, eu fiz o negócio acontecer. Fez. Uma coisa que eu sempre falei nos vídeos. Acima de todas as brigas, a gente é amigo. Tanto que eu só tô fazendo isso com você porque a gente tem uma amizade. Sim, claro. Então, eu a gente já veio pra entrar no jogo. Que assim, vai durar pouco também, né? Você acha? Não vai durar tanto tempo essa amizade, não. É, na verdade, ela tá bem próximo de acabar. E eu quis assim, poder não esfregar na sua cara, né? Tipo, meu quartinho com um ar-condicionado. Nossa, eu vou falar pra pessoa que mais me chama atenção é uma televisão dessa. Deita aqui, ó. Por favor. É meu sonho pra comprar uma TV dessa, acredita? Você não tem na sua casa? Não tem. Deita. Nossa, você tem uma TV dessa, Gui? Uh, não, a minha é mais simples, amor. A minha é muito cara. Deita, deita. Ó, por favor. Quanto que custa uma televisão dessa? Que é uma pergunta pro quem me deu. Você tem... O quê? Dá até pra jogar um jogo com o meu filho? Eu tô te falando que tem Xbox, meu filho. Como assim você tem Hogwarts? Eu jogo? Clica. Eu jogo lá, mas vamos lá. Ui, rapaz. É um episódio dessa, querendo? Arzinho. Você gastou, não sei o quê, uns 4 mil reais já? Por aí. Gastei 4 mil reais. Num quarto roubado. O ar-condicionado. O Renan me deu. Minha sorte. É, filho. Você tem noção, meu irmão, que depois que tudo isso aqui acabar... Ela foi roubando... Ela foi roubando a procuração. Eu fui. Eu roubando. Tava largado pela casa? É sério. Eu vou ter um quarto... Olha a luz ali! Não, querido, eu vou passar no quarto. Você nunca tinha colocado a luz. Não tinha nem energia, mano. É disso que eu tô falando, Thiagão? Eu vou falar pro seu Renato. Hum. Que acabou com o meu quarto. Renato não, né? Foi o Boto. Lembra que depois que caiu tudo aqui, ficou tipo cinco meses pra arrumar, mano? É verdade. Eu desanimei. Não, mas de verdade, esse quarto não tinha... Imagina assim, ó. Eu tava começando a arrumar o quarto, gasto mais de mil real. Comecei a trazer as coisas do nada, o teto caiu inteiro. Pum. Aí eu desanimei. Largou. Tava abandonado, Guizinho. Você, como morador, o que você tá achando de eu como morador aqui? Chama. Dá um minuto de paz. Todo ano tá gravando. Dez horas da hora tá gravando. Mas tá legal, tá legal. Tá dando um ar diferente pra casa. Tô chamando pra guerra. Ah, toma anuzói, tem um uísque ali na frente. Eu não consigo tirar o uísque. Meu filho, é só resgatar. Já cliquei em resgatar. Pô, você tá muito acomodado do meu quartinho novo. Vamos levantando. Ah, Daniel, gostei, hein? Você gostou? É assim, tio, o que eu posso dizer? Manda uma foto pra Tamir. Olha lá. A Tamir está brava comigo ou não? Não. Não? Se ela vier o quarto assim agora, vai falar, aí, toma dela. Gostei. Mas é isso que eu falei, gente. Esse quarto pertencia ao tia. E eu simplesmente cheguei e roubei. A gente não sabe quanto tempo vai durar essa casa ou não. E assim, você disse que pagou o aluguel inteiro, né? Falei pra ela, falei, amor, o que você acha dessa ateliê? Você vai querer uma? Eu vou comprar, se Deus quiser. Tô falando que eu causei inveja, meus amigos. Causei inveja. Quem você tá falando aí? É mais... Ó, vou voltar, ó. Tô julgando aqui, ó. Ó, teu irmão. Teu irmão tentou trabalhar na oficina, pergunto pra ele o que aconteceu com ele. Me pagaram. Ah. Bom dia. Tô curtindo hoje. Vamos. Vamos levantando, vamos sair do meu quarto. Bora, sai. Ah, Dani, gostei, viu? Eu sei que você gostou. Tá simples, mas tá muito bem feito. Não, mas aí eu tô te falando, ainda não é o... Olha, uma cama. Um negócio, uma TV bem colocadinha no lugar. É assim, só tá começando. Ainda tem mais coisa pra eu fazer nesse quarto. Eu ainda vou mexer mais. Mas essa TV eu vou fazer. Gostou, né? Vai. Rapaz, não dá nem pra carregar. A cara dele. Mano, vamos fechar o meu quarto, que eu tô vendo que os olhos aqui já tá comendo solto. Vamos fechar quartinho ligado. Meu filho, eu quero te falar uma coisa. Eu perdi a chave. Ó, meu filho. Eu não encontro a chave. Fiquei sábado, domingo, sem vir aqui. Isso é que é uma transformação aqui. Fiz. Fiz, você consegue descobrir onde tá a chave? Não consigo achar. Gente, de verdade... Sabe que o Thiago não pegou? Eu não posso nem perguntar. Não, tá perdido desde semana passada. Gente, vocês acreditam que eu perdi a chave? Eu não consigo encontrar com nada. Ó, vem aqui, Thi. Deixa eu só te mostrar um negócio rapidão. Vem aqui. Eu tô com medo de ser, viu? Não, não. Assim, nós temos, assim, nossas tretas, mas eu gosto disso aqui. Faz uma barra. Vai. Ô! Queê! Vai, vai. Ó, só dá uma apertada. É pra trás. Vê se aguenta o seu peso primeiro. Quantos quilos você pesa? Você vai me quebrar. Não, primeiro faz um teste pra ver se aguenta. Ah, não. É até 120 quilos. Vai. Ó. Tá só desanestrado. Se eu tenho certeza pra passar no concurso da polícia, você tá fudido. Mas parabéns, tá? Gostou? Mas a maldade já fez. É, não é que eu li chão de antes, não? Não, mano. Ficou bom, velho. Ficou bom, velho. Eu tô falando. Ô, então eu sei que eu tô aqui, eu não fiz um quarto desse. Nós passamos aí, domingão, lavando o chão, mano. E, Thi, eu posso falar uma coisa? O que eu falei sempre aqui, né? Independente, te chamei pro jogo. Eu quero... Não, não, não. Nós vamos brincar agora. Isso. Briga de gente grande. Briga de gente grande. Só que igual você falou, você falou pra mim entrar no jogo. Eu gostei. E eu já te falei. Você não pode chorar depois. Mano, comigo não vai ter. Sabe por quê? Logo, logo, eu e o Renan vai casar. Igual você fez. Eu acredito, eu acredito. Nós vai ter nossos cantos. A Casa Hunters não vai ter nós moradores. Eu quis fazer essa experiência. Igual assim. Então, meu amigo, eu tô com sangue no zóio. Se você acha, eu tô pegando leve, tá? Eu tô começando leve. Mas eu quero ver o seu melhor. Parece que não tá tão leve. Você acha? Eu tô sem quarto, minhas leves, tá tudo quebradas. Tudo sumida, bagunçada. Eu queimei teu colchão, mas eu não queimi. O seu colchão tá ali. Então, eu não fiz nada. O seu quarto ainda tá aqui. Quando a gente sair daqui, eu te devolvo. Não, beleza. Desse jeito. Com a televisão. Ah, você quer com tudo. Ou o quê? Vai usar esses zentos, vai pagar um monte disso aí. Não, meu filho. Tiago, bora pro jogo. Vem pro jogo. Então tá bom. Deixa comigo, molecada. Vem pro jogo. Tá comigo com o pai aqui. O que eu gosto do Tiago é isso. É que ele leva tu na brincadeira. O Tiago, ele, Fih... Como eu falei, gente? O Tiago tem a casa dele. Isso aqui, Fih, era só um espaço de bagunça. Mas eu faria o mesmo, tá? Se o quarto fosse meu, eu ia brigar igual. Então assim, a única coisa que eu quero nessa casa é guerra. É isso. Eu quero ver os hunters de volta nessa casa. Quero tentar trazer todo mundo aqui. Começar as trollagens. Fazer alguma coisa. Movimentar isso aqui. O Gui diz que eu tô atentada. Tá, fita. Mas, Gui, eu tô com saudade da era dos hunters. É, que você não teve na... Nas trollagens comigo. Eu sempre estive por... Mas eu vou dar o papo. Na hora que você pisar no colo de alguém, alguém teimar pra você, aí você vai ter que aguentar nas trollagens. Gui, eu já tô aberta. Vem pro jogo, bebê. Gostoso desse dia de TPM, hein, Gui? Vai ser bom. Nossa. Mano, eu acho que o Gui... Verdade, hein? O Gui tá muito assim. Eu quero... O Gui, gente, tá muito calmo. Eu quero que o Gui... O Gui vem. O Gui do papelão, sabe? O Gui, o Gui da trollagem. Ele já falou pra mim que não vai ser só no papelão, não. Esse cortinho seu aí vai ter concreto, né, cara? Pode vir, gente. É isso que eu quero. Eu quero que a bagunça comece assim. Se até o Thiago reis gostou do meu quarto, Fih. Imagina o resto. Ah, quem apareceu por aqui, irmão? Fiquei inteiro. Ação do avelar. Tomando mó tempo. Ô, gostei da cor do avelar, hein? Ficou chique, hein? Você não viu aqui somente? Não vi. Tá aí na frente. Não, você vê. Quem olha no vídeo assim... Eu acho... Não tem nada a ver com o vídeo. Não. Ela é até esse aqui, ó. Neon. Neon. Você vai ali fora e fala, caralho. E o mais doido é quem já passou mais de 50% da ação. O quê? Quanto é? 60. 60? Vem aqui, deixa eu te mostrar. Vamos lá. Você não liga? Não? Que tá faltando um item muito grande no meu quarto. Tá, mas... Nossa. Tá, mas pera aí. Deixa eu entender. Qual que foi o combinado aqui? Olha, combinado é que eu chamei o Thiaguinho pra guerra. Eu roubei o quarto dele e isso aqui... Ainda não tem nada, meu anjo. Ainda vou pôr. O que você achou do meu quartinho novo? Nossa, um quarto gostoso, né? Só que ainda não tá finalizado. Não soube utilizar ele, né? Olha isso aqui. Eu mexo no PC, escuto música. Que legal. Que maravilha, massa. Massa, né? Bonitos. Bom, a minha penteadeirinha, meu guarda-roupa. Ah, sei lá, Neon. E, ó, tô dizendo, ainda tá na metade. Ainda falta muita coisa. Tipo, você vai ficar aqui e lá na sua outra casa? Não, eu não tô nem em casa mais. Eu tô morando aqui oficialmente. É igual o Elite. O Elite teve um... Quando no início eu comecei a ficar muito lá. Segunda sábado. Segunda sábado. Do Eike também. Aí, só que não adianta. Você é acostumado com o ferro, você quer ficar aqui. É, eu percebi que estando aqui, você participa de tudo. É. O que acontece? Eu vou... Já... Tudo se já vão passar, eu já passei. É. Às vezes você precisa tirar um pouco a mão. Às vezes. Porque o radiador ferve, certo? Certo. Mas nós é muito igual um carro, mano. Então aí vem trabalhando, vem trabalhando... Bom... Bom... E aí, você vai bater a nave. Você tem que resfriar o radiador. Então é muito bom esse tempo sozinho. Você sai um pouco. E aí você começa a perceber que todo mundo faz isso, menos você. Ó o Léo. O Léo... Mano, o Léo viaja. O Léo viaja? O Léo viaja, ninguém sabe. Não. Ninguém sabe. Quando você vê, ele já tá fazendo vídeo por um mês inteiro pra ele viajar. E ele some e a galera nem desconfia que ele vai viajar. É verdade. O Gui faz isso todo final de semana, o Gui todo final de semana paga no chalé. É verdade. O Thiago nem aqui fica. Ponto. O Renan é um incógnito. Você não sabe nem se ele tá aqui ou tá a Janet. Você não sabe nada. E aí eu percebo que, pelo menos de mim, falando de mim, eu sou o único que... Trabalha. Trabalha, trabalha, trabalha. Trabalha, trabalha. E você, agora você vai sentir isso. Você vai vir pra cá, vai fermer um pouco com o radiador, aí você fica um pouco na sua casa. Aí volta. Dois dias, no final de semana. Ó, mano, desconeca um pouco. Aí você volta. Mas se você ficar muito tempo longe daqui, você perde amanhã. Perde. Mano, mas... Eu perdi um pouco amanhã, mas eu voltei, tá? Mas, ó, foi o que eu falei pra galera, Renan. Por eu nunca morar com vocês, eu nunca soube como é fazer parte disso. E agora, morando aqui, eu tô tendo a oportunidade. Tem que comprar pedrinha, né? Não, o Thiago roubou. Hum, ele vai fazer de tudo pra deixar você daqui. Vai. Mas eu te apoio, mano. Você me apoia? Eu te apoio. É isso que eu tô precisando. Eu acho que você vai trazer vida. Que nem eu falei desde o início, que eu falei, pega o quarto. Não tem quarto, você quer o quê? Você quer o quê? Você quer pegar o quarto do seu amigo? Quero. E foda-se. Mas ele não mora aqui. Tá bom, mas eu não tenho esse poder. Ah, entendi. Deixa ele pegar o quarto, ele nem vai ver. Eu te apoio. Mano, e o Rei, eu vou falar um negócio pra você, de verdade. Tem um dia, eu queria, na verdade, uma casa com 10 quartos. Por favor. Ainda tem várias pessoas. Mano, eu tô muito nessa vibe, Rê. Tipo, gente, pra quem vive no YouTube hoje, conhecendo o meu irmão, o que ele fez, meu amigo, não é pra qualquer um. Eu vou falar a verdade. Olha, eu comecei a entrar de cabeça pro YouTube. E eu comecei a analisar tudo que as pessoas fazem. O que você fez foi loucura. Você... Mas o que acontece? O que acontece, na verdade, que tem casas de YouTubers, mas raramente as pessoas moram nessa casa. Elas vão lá pra gravar. Aqui nós mora. Aqui nós mora. Não atrapalha. Por mais que, às vezes, tipo, o Gui tem um apartamento, eu tenho... Um outro cantinho. Alguns imóveis também. Você também tem a sua casa. O Renan tem a casa da mãe, então... É normal, dá sábado e domingo, né? Querer, já, só quer... Descansar. Ah, igual sábado, Dani. Eu só fiquei na cama. Você não fez nada. Eu senti um Dexter, assim, ó. Você gostou, né? Nossa, Dani. Quase foi pego. Quase. E aí, sabe? Então, tipo assim, agora, pela primeira vez, eu tô vivenciando a casa. O clima disso. Então, eu tô feliz. Já que eu tenho o meu irmão do meu lado... Não, eu sempre estive do seu lado. Ah, entendi. Eu acho que a gente tinha que formar uma equipe pra essa casa. Você vê que essa casa, o que acontece? Eu vou te falar a verdade. Hã? Toda casa, ela tem seus ciclos. Aham. E você sabe a hora que ela tá iniciando no meio e no fim. Essa casa tá no fim. Essa tá no fim. Tá, faz tempo. Só que eu... Só que... Já explicou pra galera sobre casa nova? Então, eu falei que provavelmente, talvez, não tenha uma casa pra gente. Não acha, galera. Não acha. Não acha. O Curitiba, talvez, ache, é melhor que eu crescer de Londrina. Mas a gente tá tão desesperado a ponto de procurar uma casa em Curitiba pra morar. Nossa, eu não tô preparado pra sair de Londrina. Ou é o que eu ainda tô... Ou... É aquele negócio lá. Fazer uma terceira casa. Como assim, uma terceira casa? Será uma próxima casa do lago? Nossa. Tipo a fazenda. É, a fazenda é algo mais exclusivo, né? Tá todo mundo pedindo fazenda. Não, vai deixar a galera com saudade agora. Provavelmente a próxima temporada é só dezembro. Só dezembro, Rê? É porque nós temos uma viagem logo aí, né? Do Líder. Do Líder. A sua viagem? Ó, 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 que que que... Você é vagabundo, né? É a sua viagem, Do Líder. A minha viagem? É. Ah, entendi. Você sempre quis ter uma, né? Eu tô com você, então. Então é a minha viagem. Então tá, Rê. Eu tô feliz. Eu sei que você tá na correria do container. Que é uma coisa que eu falei pra você. Agora, você agora, ó. Eu já ouvi sair nesse horário aqui, ó. Eu saí 19h... 19h, ó. Nossa, que saudade de Sheep. Lembra que eu falei pra você? Muita gente me pergunta, Dani, e o bagulho do container? Eu falei pra vocês que eu nunca mais ia me virar contra o Renato, que foi o que eu fiz. E eu fiquei longe. É, e você não quer nem se envolver. Pode perceber que eu não tô envolvendo ninguém no container. É, eu tô vendo. Tô envolvendo ninguém. Eu não tô chamando o nome. Eu não tô chamando ninguém. Tipo, eu tô tentando me virar sozinho. Mas o que o Bruno fez ali, ele foi muito esperto, né? Ele catou pessoas que tá afim de vencer. Me vencer. Eles querem. Eles estão com sangue do zóio. Eles estão com sangue do zóio. Então, é... Ou tem como vencer essas pessoas, mas no alto extremo. Só que eu... Sim. Então, no alto extremo. E eu não posso usar esse alto extremo. O que seria um alto extremo? Uma arma. Um taco de... Ir lá e cacetar todo mundo no pau. Eu não posso fazer isso. Então, coloca a dificuldade em mim. A cara fala, mano, vai lá com o tanque de guerra. Tá, eu tenho essas ferramentas. Eu tenho a ferramenta exata pra pegar esse carro agora. Mas daí eu não vou estar entrando pro jogo. É, isso aí. Porque se eu entro lá, com uma arma, eu pego o bagulho. Só que qual a chance de dar uma merda nisso? Meu maior medo, mano, é um dia levar um policial lá. Os caras tentarem acurralar ele e ele sem querer atirar em alguém. É, aí acabou. Imagina. Mano, se o bagulho sair do controle. Acabou. Acabou pra mim, mano. Então, assim, como que eu recupero o contêiner sem ser um ato extremo? Na tocaia. Mano, eles são muito espertos, mano. Eles são muita gente. Eu acho, assim, se você estiver, senta com o grupo e nós tudo te ajuda. Não tem jeito, Dani. Não tem. Mas é uma tia. O Thiago já viu que já tá meio que se juntando. Não, mano. Acho que no final vai estar todo mundo com você. Eu acho que tá todo mundo contra mim. Lógico que não. Eu, o Renan, o Gui, o Léo. Eu tô começando a aceitar que eu tenho que contar a lenda logo. Só eles vão vazar meu carro. Esse não é o momento, não é o momento. Ah, não vou deixar vazar meu carro, mano. É muito caro. Renato, é a pior além da árvore, você sabe? Ah, meu... Renato. Renato. Você foi atrás dos Estados Unidos desse carro, Dani. Mas eu já pedi desculpa. Te dei uma moto de presente, né? Encerramos o assunto. É, eu acho que tem um bagulho mais... Sabe o que eu poderia fazer? Você poderia fazer? O Bruno tem uma avó. O Aruan tem uma mãe, tá ligado? O Bruno, ele é fissurado naquela avó dele. Não, eu perdi a estrela, você tá fã de sequestro. Eu tô. Leva a vozinha dele, filho. McLaren? Mano, isso é muito bom. O que você acha? Nossa, eu perdi a estrela. Crendo, me deixei com a família. É lógico. Eles não mexeram com a minha. Renan, mexeu com a Sky, com a sua filha. Tá, mas não foi mãe, pai. Mas você não vai fazer nada com a velhinha. Não, né? Olha aí o seu, capitinha, hein? Você vai levar a velhinha pra dar um passeio, moleque. E se a velha morre de infarto? Não, mano. Vamos calcular essa rota aí. Vamos calcular. Não vou mexer com a mãe do Aruan, não sou doido. O Aruan, nós temos que virar amigo, né? Não pode ser inimigo. É, bem feito, o Aruan vai pro seu jogo, você sabe, né? O Aruan não é, mas não tem um machuqueiro com o coração dele. Você também. Você pisou. Relaxa. Nós vai pensar em alguma coisa. Tá, deixa eu ver. Manda agora, né? Pera aí, ó. Meu amigo, eu quero ver o circo pegar fogo em todas as direções nessa casa. É isso. Eu achei uma boa ideia rapitar a bola do Bruno. Mas quem sabe, né? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Fui.